Item 28, processo número 485003867-2010-92. Pedido de reconsideração interposto pela Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, CETEP, em face da resolução autorizativa número 2784-2011, que autorizou a implantação de reforços e estabeleceu os correspondentes valores das parcelas da receita anual permitida, RAP. Relator, diretor, Julião Silveira Coelho. Contra a resolução autorizativa 2784-2011, mediante a qual foram estabelecidos os valores de RAP correspondentes a reforços realizados em instalações sob sua responsabilidade, a CETEP interpôs recurso no qual alegou que as obras realizadas pelos acessantes nas subestações Biopave, Baldin, São João e São Luiz, prevê a instalação de transformadores de potencial capacitivos e não indutivos, como considerado na resolução recorrida. Por equívoco, foi apresentado no relatório das obras da subestação Biopave como cabo utilizado o cabo 336, aí eu não sei ler isso aí, me desculpem. No entanto, o cabo utilizado na LT foi de 636, como é que eu leio isso, hein, Julio? KC1000, que beleza. E foi considerado equivocadamente o benefício do REID no levantamento do valor de investimento das obras de conexão ao sistema da CETEP, executadas diretamente pelas acessantes. Consultada a SRT por meio de nota técnica, recomendou seja dado provimento parcial ao recurso e ao relatório. Procuradoria? Caso de recurso com questão eminentemente técnica, de forma que destaca a presunção relativa de legitimidade da resolução autorizativa 2784-2011. Passo ao mérito a partir do item 4, dado que o pedido de reconsideração é tempestivo. A propósito do cálculo da RAP referente à operação e manutenção das instalações implantadas por acessantes nas subestações Biopave, Baldin, São João e São Luís, afirmou a SRT que foram considerados os custos associados à operação e manutenção de transformadores indutivos e não dos transformadores capacitivos efetivamente utilizados em virtude de ser esse o padrão constante no banco de preço de referência da ANEL. Apesar de as obras terem sido realizadas por acessantes e não pela própria CETEP, cabe à transmissora verificar a conformidade das explicações e dos projetos concernentes às instalações que serão vinculadas à sua concessão para o que recebe, inclusive remuneração. Assim, percebe-se que a CETEP poderia, mesmo antes da efetiva implantação de transformadores capacitivos, os quais, segundo a SRT e o banco de preços, excedem o que seria necessário para seccionamento de linha de 138KV, apontar a necessidade de troca de tais equipamentos por transformadores indutivos mais baratos. Nesse sentido, por ter tido a CETEP a oportunidade de influir na escolha do tipo de transformador utilizado, bem como em função de o valor dos equipamentos efetivamente implantados exceder o previsto no banco de preços, cabe ratificar o posicionamento da SRT. No que se refere ao cabo utilizado na subestação Biopave, recomendou a SRT seja majorada à RAP associada à OIM das instalações, a fim de considerar o cabo de 636KC-1000 efetivamente empregado e não de 336KC-1000. Com alteração em apreço, a RAP associada à OIM da subestação Biopave passa a ser de R$ 123.000, aproximadamente, e não mais de R$ 119.000. Por fim, cumpre analisada a ligação da CETEP de que foi indevidamente considerada no cálculo da RAP benefício do REID no levantamento do valor de investimento das obras executadas diretamente pelas acessantes. Segundo a SRT, o benefício do REID foi considerado no caso concreto porque o artigo sexto da portaria MMA 319 assim o determina que caso as instalações tivessem sido implantadas pela própria transmissora, o fator redutor padrão referente ao REID de 2% sobre os investimentos teria sido fixado no correspondente ato autorizativo. Na linha do que manifestado pela SRT, a opção do acessante em implementar as instalações de acesso não deve acarretar custos maiores dos que ocorreriam caso a própria concessionária acessada implementasse essas instalações. De fato, não há qualquer fundamento para que a RAP associada à OIM tenha como base de cálculo o valor de investimento superior àquele em que incorreria a própria CETEP caso tivesse ela implantada nas instalações. Do esforço, considerando que o processo intelectual, voto por conhecer e dar provimento parcial ao pedido de reconsideração formulado pela CETEP em face da Resolução Autorizativa 2784 de 2011, a fim de alterar de R$ 119.862,25 para R$ 123.770,66 o valor da RAP associada à OIM da subestação Biopalio, seccionamento da linha de transmissão em 138 KV, promissão Nova Havaian andava. É o voto. Ok, em discussão. Agora, desculpa, a gente já está há tanto tempo discutindo que eu não deveria perder tempo com esse tema, mas é que eu nunca vi essa nomenclatura para cabo. Isso é uma série? Porque quando você era 636 MCM? É MCM, é uma coisa. O K é nil. Pô, Julio, até eu fiquei nil. Ok. Aí, a vara aí. Peraí essa, né, Julio? Eu falei, você é uma série, mano. Ok. Ok. Eu também perguntaria como é que ele ia aqui. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Hoje, eu tenho decidido por conhecida parcial o provimento de reconsideração formulada pela CETEP e faz a resolução 2784-2011, alterando de R$ 119.862,25 para R$ 123.770,66 o valor da RAP, associada ao IEM, na função biopave, o seccionamento da RT Promissão Nova Havaian andava.